E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, AV8BSR, fazendo atualizações do armamento, no caso aqui, armamento inteligente, GBU-38, no modo alvo de oportunidade, quando você lança o sensor lá no terreno e localiza o alvo e atinge ele. Vamos configurar aqui a nossa aeronave. Vamos dar um negócio aqui, mapa, mapa, beleza, aqui deu meu A-Point. 100, é você, beleza, aí ele aqui, eu vou ver se eu lanço o nosso sensor bem para cá. Peraí, 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 só trocar um negócio aqui, só para o capricho, 16, 9, 9, só para ver se não é isso que está me atrapalhando. GBU-38, alvo de oportunidade. Vamos colocar aqui uma bomba, que nós vamos lançar, né? Vamos mostrar o alvo lá. Qualquer um desses container que eu jogar em cima aqui, já estou no louco. Beleza? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Exato, armamento já está selecionado, vamos ligar o sensor aqui. Vamos ver se a gente consegue. Standby. Laser. Beleza, é essa função que nós vamos habilitar aqui. E descer, habilitado. Aqui o sensor do pod aqui, a ideia é descer no solo. Opa. Descer no solo. Aqui, beleza, tinha dado o bug, quase que eu achei que ia perder o vídeo. Ali está no solo, né? Vamos colocar ele em cima desse A-Point aqui, que é onde a gente acha que tem um alvo de oportunidade. Então, vai fazendo devagarzinho até ele chegar em cima. É lógico que ele tem que te dar trabalho, né? Ei, Goiás. O trem está bugado mesmo, filho. Vamos jogar para baixo, então. Olha lá, ele já... Espera aí. Ah, beleza. Coisa está feia aqui, filho. Olha lá. Um pouquinho para a direita. É. Beleza, vamos ver se a gente acha alguma coisa ali no solo agora. Vamos trocar, vamos dar um zoom. Vamos trocar... Está a princípio. Ah, beleza. Quase em cima, ó. Vamos dar outro zoom aqui. Olha ele ali. Os nossos containers. Alvo de oportunidade, pessoal. Vamos pegar esse próximo aqui do soldadinho. Beleza. O nosso sensor está lá. Observa a contagem aqui, ó. Próximo de 10, próximo de 14, você pode travar o alvo. É... No caso aqui do DCS, é esse controle aqui, ó. Espera aí. Da... GBU 38, pessoal. Alvo de oportunidade. Vamos dar uma olhada lá embaixo. A princípio vai ser esse container aqui, eu acho. Eu acho. Nem sei de que lado a bomba vai cair aqui. Mas se ela cair ali perto, já estou no lucro. Vamos acelerar aqui. Vamos reduzir esse aqui. 22. É... E quanto mais perto ali, melhor para você... É... Alinhar o alvo, vamos dizer assim. Esse sensor aqui está uma minhaca. Olha lá, ó. É, eu quero ir na base. Aê, beleza. Pode parar aí. Se ele cair ali pertinho, já está bom. Vou travar ele aqui. Naquele... 8 segundos, se não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Alvo na mira, como diz o outro. Agora só acelerar mais aqui. Não, aqui já dá. Naquela contagem. Próximo de 100, você libera o armamento. Olha lá. É parecido com o sistema anterior, né? Foca agente aqui tem que procurar o alvo. Alvo de oportunidade. Olha lá. Travadinho. Vamos ligar esse aqui. Beleza. Vamos ver se a gente... A bomba, pelo menos, chega perto. É uma bomba de GPS. Acertar um trenzinho daquele ali é foda, filho. E para quem não sabe, a GBU-38 é praticamente uma MK-82. Lá vai. A contagem. Próximo de 100. Libera o armamento. A princípio vai cair pertinho dele. 50, 60, 70, 80, 90. Foi. Beleza, beleza. Calma, calma, calma. Vamos reduzir isso aqui. Só para o garantir, vamos deixar ele marcado ali, né? Está com o programa aqui vivo errando. Vamos dar uma olhada nela descendo. Aí ela é. Mas já ela chega lá. GBU-38. Não tem nada a ver não, pessoal. Isso aqui é capricho. Só para... Sei lá se o DCS está de sacanagem com a gente, né? Porque a bomba já foi, né? As informações nós já tem. Olha lá. Vai planando de boa. Vamos olhar lá, Fé. Para ver se fica bem parecido. Olha, pá. Acertei, vi. Acertei. É, eu acertei uma, né? Vamos fazer o seguinte. Aproveitar que o vídeo está aqui. Olha lá. Lata de torcida. É. Não tem sentido ela pegar fogo não, pessoal. Isso aqui é metal, viu? Para quem não sabe. Vamos fazer o seguinte. Já que a gente acertou, vamos... Vamos ali na frente e vamos dar uma voltinha. E vamos ver se a gente acerta o outro. Qualquer outro alvo lá. Só para... Só para... Praticar. GBU 38, alvo de oportunidade. Vamos ali na frente e volta. Essa escala aqui é de 25, né? Não pode ir muito longe, não. Será um sensor de estrava, eu acho. A sorte que a bomba é leve, né? Não sei a tremar tanto. Olha ele subindo aqui, ó. Vamos voltar devagarzinho, de boa. 16 mil pés. Vai, sensor. Aponta lá. Tem que dar um zoom. Beleza. Já está lá. Vamos pegar aquilo ali, ó. Beleza, beleza. Vamos ver se a gente acerta isso aqui. 1, 2, 3, 4. Opa, peguei, peguei. Peguei não. 1, 2, 3, 4. Agora sim, pegou. Agora vai. P0. Vai começar a contagem. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Foi. Peraí, só ligar o piloto automático, aí, pessoal. Peraí, só ligar o piloto automático, aí, pessoal. Ah, quer ligar não. Vou ter que segurar na mão aqui, até a bomba cair lá. Deixa eu ver ela. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Eu acho que eu cheguei perto. Deixa eu ver o soldadinho lá. Ah, acertei também. Ficou tão ruim assim, não. Aí, lata de torcida de novo. 2 GBU 38, alvo de oportunidade. E o piloto automático me dando trabalho aqui. Ah, meu Deus do céu. Pronto, desligado. Deu pra entender, é, pessoal? Apesar da barbeiragem aqui. 2 GBU 38, como alvo de oportunidade. Antes de fazer esse vídeo aqui, esse lançamento aqui, deu tudo que é tipo de bug. Eu tive de trocar de cenário, tive de trocar de DCS. Do Word para o Beta. E só agora deu pra acertar esse lançamento fresquinho aqui. Mas deu pra entender aí, né? Isso aqui é só uma atualização dos vídeos da GBU 38. Vai ter mais vídeo aí, pessoal. Não esquece, não. Assina o canal, dá o joinha no vídeo. Senão o YouTube não considera. Valeu, fui. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.